A GALERA DO PEDAL DA FRONT A GALERA DO PEDAL DA FRONT Agora começou a ficar legal Aqui é o seguinte Pra vocês terem ideia do nível médio da galera Tem uma linha, sei lá, uns 15 caras da galera E todo mundo fluindo nesse ritmo, nessa pegada Rogerinha aqui na frente brincando pra vocês R FRONT Jesus foi显 biblic, foi a única coisa que eles vivem A GALERA DO PEDAL 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 DENCIAL A GALERA DO PEDAL E aqui eu chamo de circuito duro, de CT, que é o meu centro de treinamento. Apesar de ser plano, tem poucas árvores e a temperatura é muito alta aqui no verão. Então, por isso que eu não soco tanto no Brasil Ride. Quando eu vou para o Brasil, calorão, o pessoal acha que eu moro nos Estados Unidos, eu não estou acostumado com o calor, mas a galera que não conhece, aqui na Flórida eu considero como se fosse o Caribe. É no litoral quente, úmido. E aí E aí Bora rapaz! Opa! Muito bom, muito bom, dominou legal! Vai no seu ritmo! Não dá bola para os caras não, vai no seu ritmo! Olha as perninhas finas poderosas aí! A programação é o seguinte, encontro de final de ano da galera do Pedal da Folha, a galera que pedala tem que ter que pedalar antes para depois, aquele churrasquinho, aquele negócio inteiro. Porque se você vier à Flórida e não tiver a oportunidade de pedalar com esses caras, você não conheceu a Flórida de verdade. É ou não é? É ou não? 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 Vamos bastante agora, mas com uma parada aqui Foi uma volta e agora será a segunda volta Okay, aquela parada da hora da mentira para contar um 대해 olha ele! Olha ele aqui e olha galera olha ele aqui olha! Olha ele e olha! Olha ele e olha tudo transparente. Beleza? Tudo bem? O que você gostou? O que você gostou? É o seguinte, sabe como eu me senti? Eu não pego onda, mas sabe quando você chega na praia? O surfista deve chegar na praia, lugar que ele não conhece? E os caras falam assim, meu, não vai aí não! Você vai cair no coral, você vai se fuder! Não! Vou pegar essa onda aí! Entrei na contramão, só atrapalhei, só fiz merda! Ainda bem que é amigo! Ainda bem que é amigo! Ainda bem que é amigo, senão os caras... Pedal show! O mais importante é a hidratação do sangue verde, entendeu? Com líquido? Opa! Com líquido, o carboidrato líquido! Esse aí é o novo Will! A nova bebida esportiva! Recombre! Acho que o passeio de hoje foi isso, agradecer demais o pessoal, a galera do pedal da Flórida, é um grupo muito bacana, os caras são super unidos, é realmente uma família que foi unida, talvez, inicialmente pelo esporte, mas esse laço é muito maior do que simplesmente andar de bicicleta. Galera! Vocês são 10 demais! É um privilégio fazer parte desse grupo, acho que é isso! Ir lá curtir, confraternização, final do ano, agora começa né? Uma confraternização atrás da outra, mas existem algumas que são bem especiais como essa! Tchau galera! Isso! Pra esquerda, vambora! Uou! Pra esquerda, vambora! Uou! Prévete... Ai pensada para amanhã! Eita do janela, o que é que eu vourespectar? Ó, cara! Lyte. Ó, cara! O Rafa está te ensinando? Sim? O Rafa é o instrutor de protesto. O Rafa está te ensinando? 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 Aqui galera, o Nick é o cara que ele não está entendendo nada do que estou falando. Mas ele que faz a manutenção da trilha. Ele é o cara